Olá! E hoje estamos todos? 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 Muito satisfeita, muito contente, todos nós estamos muito contentos por vir aqui no dia do aniversário do José Saramato. E hoje estamos todos? E hoje estamos todos? É um ensaio. É um prédio, é um prédio. É um prédio, é um prédio de 6 famílias. e hoje, é um prédio, é um prédio de 6 famílias. Depois pensámos de muitas maneiras e acabámos por, o cenógrafo, que é deste trabalho, acabou por optar por um prédio desconstruído, mas feito em sucalcos, com as coisas que os prédios falham. Portanto, nós vivemos aqui, vivemos aqui, vivemos aqui, vivemos aqui, vivemos aqui. E estas seis famílias, completamente diferentes, são o retrato daquele fascismo branco, aquele fascismo sem polícia à vista, com polícia dentro de nós, com polícia no nosso bolso, com polícia na nossa alma, na nossa cabeça, mas não à vista, as pessoas aparentemente vivem muito bem. Sociedade que particularmente irritou o Saramago. Portanto, Saramago nunca faria uma comédia à portuguesa, nunca olharia para um prédio como... Ele era ao cotidiano e que ele olhou. Ele mostra-nos um prédio sem nenhuma compreensão. Ele chama-nos a atenção para dizer, vejam como estas pessoas eram, na verdade. E como é que eram? Eram subjetivas ao que ele tem vivido. É, portanto, uma pequena poesia, pequeníssima, aquele suporte, aquele suporte, forte do Salazar, aquela malta que irá, pois, defender todos os objetivos supremos da nação. E o Saramago resolve mostrar-nos todos os pequenos e grandes, enormes, e aqui, além da virtude, destas. Mas, não vamos mostrar-lhes o espetáculo. O que vamos mostrar-vos é quem vive neste prédio. Quem são as pessoas que Saramago escolheu para estarem neste prédio. Que vêem a sua mulher, uma santa, que recebem como hóspede o Abel. Ou seja, já irão ver como a relação deles é interessante e se desenvolve ao ponto. Por cima, um inotipista, do diário de notícias, que tem os horários tocados e que é um vicioso, do ponto de vista sexual. Caralho! Gosta de todas as mulheres menos de que a dele. Até que um dia. Em cima, mora uma família de duas senhoras, uma delas tem duas filhas, e já tiveram uma vida boa. Bom, do outro lado, mora um cacheiro viajante, com a sua mulher galega, que tem muito mal feito, como vocês iam ver, que é tremenda e mencione. E ali mora uma rapazinha por conta. Por conta. Por conta de um senhor que trabalha em seguros. Portanto, o universo dos Valerroso, o universo de tudo, passa neste trabalho. Traz da nossa amiga Lídia, que é a tal, porque a Lídia, tudo corre. Lídia, então, um casal. O casal mais, talvez mais sólido e perfeito. Perfeito pelo horror. Mais perfeito, como vocês irão ver. São pai e mãe de uma menina que eles tentarão que suba na vida. Eles tentarão que suba na vida. Já, talvez, tenham possibilidade de perceber, pelo ensaio, como é que ela suba. Ou como é que é a proposta para eles. Esta gente é-nos apresentada de uma maneira equilibrada. A casa equilibra-se. Isso vocês não vão poder ver hoje. Mas eu acho que vocês têm equilíbrio. A casa equilibra-se num equilíbrio silencioso, silente, mas aparentemente estável. E, a partir do meio do livro, isto começa a uma degrangular e começa-se a estragar tudo. Estragar tudo. Uns vão-se embora, uns zangam-se, uns não sei o quê. Aquela coisa que, quando há um equilíbrio, assente-me em valores que não valem nada e tudo tem para relato. Vai tudo a mais. É isto que vocês irão encontrar num, penso eu, ressentimento relativamente à comédia portuguesa, que era realmente um eugio daquele tempo em que a gente era feliz, toda a gente cantava à janela, caixinhas do grande aléu, feliz, namoravam com um doutor, o doutor era maroto, pronto. E não havia maldade no momento. Aqui há muita maldade e deponho-vos que leiam o livro, que vão ao espetáculo, que é da estrear-se nos primeiros dias de dezembro. Estamos só à espera de ultimar aqui umas coisinhas da casa. Eu queria que me ajudassem a levar isto aqui. E vamos exatamente começar com o nosso sapateiro, que como vocês veem, vive quase numa coisinha pequenina, casa de poteira, casa de sapateiro. Voltei ali, diz, chegando um bocadinho a essa casa, se calhar, para ter mais luz, com a sua amada mulher, com o seu amigo. E ele tem exatamente uma cena muito bonita, em que conta ao hóspede quem são as pessoas do país. E nós utilizámos esse texto para apresentar as pessoas do país. E é um bocadinho, pela opinião do Silvestre, sapateiro, do rei de chão esquerdo, que a gente vai ver quem são, numa primeira volta, quem são estas pessoas. Então, até já. Obrigada. O Sr. Silvestre joga muito melhor que eu. É uma lição. Está pronto-se jogando. Já mora aqui há muito tempo, Sr. Silvestre. Há, há uns bons 20 anos, estou muito lindo, mas a ti que é de prédio. Conhece os outros 5 primos todos, claro. Conheço, conheço. É boa gente? É. Com os melhores, aos dos piores. É com a mãe toda a parte, não é? É certo ponto. É com a mãe toda a parte. É. Mas este aqui é o lado dos vistos, não é dos melhores? Ele não é mau homem, não é mau homem. Calado. Eu não gosto ao menos calado. Mas este não é mau. Já a mulher, a mulher é uma víbora. E galega, isso sim. Galega, mas tem isso. Está mal de dizer. É que é o que está. Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Ah, sim. Parece-lhe então que eles não se dão bem. Tenho a certeza. Ele não se ouve. Para ela, ela não é que nem uma cama. Uau. Puseste algum anúncio no periódico? No periódico? Jornada. Não funciona, mas... Quer dizer, só se fosse para arranjar clientes. Anúncio deu-lhe um carto para alugar. Seu carto? Portanto, pobre minha filha, eu casei com muita gente que não vence a autoridade. Não me atreveria a expor um plato sem te consultar. Não sei a senhora. Não estou a desgraça. Esse atreveria a ser engraçado para o tio. Era uma mulher. Traziu o jornal e tinha lá o anúncio. E era para aqui. Não havia confusão. E como era uma mulher, pensei que tivesse exposto o anúncio. Então, se fosse um homem, eu teria de calcular que o anúncio tinha sido posto. Mar-criado. Diz-me então, desculpa. Não quero que me pidas desculpa. Quando me pedes desculpa, estás te rindo de mim. Prefiro que me barres. É, eu nunca te bati. E não te atrevas. Ah, descansa, tu és mais forte do que eu. Deixou-me conservar a ilusão que pertence ao sexo forte. Sim, porque é a última ilusão que me resta. E acabemos com a discussão. Dizia o que a interesse contigo? Não está-te mal. Eu tenho sempre a última palavra. Ponho o chapéu na cabeça e saio. E depois só volta à noite, onde envolto mesmo. Enriquevinho! Vai a comprar a rebursar, Victor. Não voltas, ah? Eu já sabia. Tienes onde ficar, não? Já desconcelava. O sandinho de pau carunchoso, ouviram? E eu estou aqui. A Moura, a esclava, trabalhando todo o dia para quando a sua excelência quiser vir à casa. Não te rias! Eu te rio, pois claro que me rio. Por que é que não me havia de rir? Todas são patacoadas. Há muitas pessoas nesta cidade. Quem é que me impede ficar numa vela? Eu! Tu! Deixa-me para o juízo. Eu tenho que fazer. Deixemos-nos para o juízo. E aí, irmão. Tu me enganas, senhor. Tudo isso. Não te engano. Até posso jurar, se quiseres. Mas se eu te enganassem, podia ir se importar. Já é tarde para estas lamentações. Estamos casados há oito anos. E somados todos estes dias, que felicidades tivemos? A lua de mel? Ou talvez nem isso? Enganámos-nos, carme. Brincámos com a vida e estamos a pagar a brincadeira. É mal brincar com a vida. Tu não achas? Ah, o que dizes, carme? Sou uma desgraçada. Os dois desgraçados. Cada um é o seu modo, mas somos os dois, acredito. E talvez eu seja o maior. Sim, porque tu, ao menos, tens o Henrique. Acabou, senhor. Talvez não venha almoçar, mas virei jantar, com certeza. Até logo. E quantos estes têm o início, deve ter sido em grande. Talvez esteja aqui do lado. E os outros? Os outros, aqui por cima, no meio esquerdo, moram para gente que eu não preciso. Ele trabalha de notícias. E é um doutor bom. Um doutor bom. Desculpe, já diz isto, mas é mesmo assim. Ela, coitada, desde que a conheço, parece que está para morrer. E a primeira vez, vê mais. Mas, ali no meu entender, anda tuberculosa, garantida. Já a filha, já a filha, o louco, uma pedinha em chique. Veja. Coitada, coitada, desde aí, parece que tem que ser trinta anos. Ela, a criança, muito infeliz, muito infeliz de não entender. Ela, ela, porque eu já ouvi, isso é uma vez. Eu arranjo os sapatos, porque precisa olhar na vida. Mas a minha vontade, pronto. Ainda bem que está acordada, poupa-me o trabalho. Leia isto. Ainda bem que está acordada, poupa-me o trabalho. Ainda bem que está acordada, poupa-me o trabalho. Cala-te. Cala-te. É assim. Esta é a vida pior do que o jogado. Isto é tudo uma farsa. Eu não compreendo onde quero chegar. Isto é uma farsa, hein? Era o que faltava. Eu exijo explicações sobre o que depois fico nesta carta. Pensa-as. A quem a escreveu. É anónima. Bem vejo. Eu é que me recuso a dá-las. E atreve-se-me a dizer isso. Que é o que liga? Eu quero que me diga se o que vem aqui escrito é verdade. Esta vez é verdade. Eu quero contar a verdade. Queres saber a verdade? E ao lado? Ao lado? Ah, sim. Nesta. Já não sei. E a verdade. Eu quero contar a verdade. Quem é que é que é que você recebeu? Se não só. Se não. Obrigada. Obrigada. Os vizinhos de cima. Me querem vestir. Lévi? Vê. Vê. O que se trata, Lili? Eu sou minha filha, de 19 anos. Está entregada, mas o que a mãe diz ganha pouco. Quero pedir-lhe que se arranjá-los uma pergunta. Estas muito interesses. Tenho atendido. Eu tenho o quadro do pessoal completo, até que tenho gente a mais. Além disso, não sou só eu a decidir. Quisesses tu? Ao Conselho de Administração. Quisesses tu? Nunca te fiz qualquer pedido deste? Desculpe. Se não podes arranjar o que me pediam. Fazias uma vontade. E ajudá-los no que eu nem necessitava. Eu não vejo motivo para te aborceres. Ainda não te penso que não. Não. Isto espalhado aos quatro ventos. Pela alegria da Dona Rosada. Estava onde assim um certo... ... ... ... Vou ver o que se pode arranjar. O que é que faz a rapariga? É da telógrafa. É da telógrafa. É da telógrafa. Quarta-feira. É da telógrafa. 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 Deixa eu falar. É da telógrafa. E os último andar? No último andar do lado direito mora um sujeito com um canhão em vez. Virar de pernas para o lado, não deixaria o que os estão. É o canhão vê. O canhão vê é um guerreiro capitalista. Parece que o Sr. Silvestre não gosta muito dos capitalistas. É um... É um modo de falar. É um modo de falar. É um... É um... É uma parva. Uma parva. Só um sempre pra aqui, só um sempre pra lá... Ah... A gente quer ficar no meu prazo a entender. Tem um... Um saco cheio do outro da cabeça a falar aos pais. E como eles são... São uns babossos por ela. Pior. Pior. Pior até ela. Puxa lá o meninão. Puxa lá o meninão. É ela. Aí ela deve ter um... Um dos anóis, né? O que é que se passa, Anselmo? A tua filha anda a enganar-me depois, seguia, foi lá a lição, chegou a um quarto de fora, depois veio cá para fora para encontrar um batamento qualquer. E tu, o que é que fizeste? Mas fez à delas, fez à delas, depois consegui passar, não me viram, elas devem estar a chegar. Ai, eu se fosse a ti chegava nem a elas, e nem sei o que... Ouviste? Bem, eu vou me entender com ela, e não gosto de começar a fazer esse tom, nem aqui nem a parte de uma. Eu nem disse nada! Já chega, já chega, já chega, vamos adorcer. O que é que fizeste hoje? Estou costumando um paizinho. O que te perguntas? Muito bom tu, é que sei, respondo. Então, estive no escritório, saí já depois das seis e meia. Depois, fui à lição, como cheguei mais tarde, saí também mais tarde que eu costumo. Sim. Em que horas é que saís? Passava um bocadinho das oito? Mentira! O paizinho! Paizinho, eu vi tudo! Segui, eu vi tudo! Segui, eu vi tudo! Segui, eu vi tudo! Segui, eu fizeste isso! Para ter que voltar com um vau de vinhos qualquer! Não é nenhum vau de vinhos! Até é o quê? É um estudante! Sabe é que um estudante! Mas ele é muito bom rapaz! Estava muito bom rapaz! Eu não conhecia isto! Se eu for para ter que ir gravar-me, por favor! Sim, mas ele é muito rapaz! Se é bom rapaz, quem é que não vem falar comigo? Eu pedi isso que não viesse! Deve ser que o pai é muito esquisito! Já arranhaste com ela? Agora que estávamos tão contentes com o teu novo emprego... Mas como é a estar? Então, mas a companhia não é de casar! E para casar não é preciso conhecer um rapaz, namorado! Mas não é uma coisa qualquer! Tu tens qualidades extraordinárias para ter um bom marido! Mas o pai nem sequer conhece! Não conhece é como se conhecesse! E mais, não tem nada de dar satisfação! Por isso, determinadamente, tem que voltar a se encontrar esses estudantes! E mais, e para não me fazeres um ninho atrás da orelha, eu agora vou começar a acompanhar-te a avaliações que a trazer de paz! Faro de transtorno, mas é assim! Acabou! Chega! Eu prometo! Mas ainda eu prometo! Eu faço o que o pai quiser! Eu saio da audição agora! Não acredito! Mas então é como está! Mas desde já o previno que vai ter de esperar para mim todos os dias à saída do escritório! O senhor está lá! O senhor está lá! Está bem! Isto não tem que estar assim! E no outro lado? No outro lado moram quatro senhoras! Há gente da mão de todos! É muito respeito! Tem tantos que parecem que viveram bem, mas depois vão vazar! Mas é gente muito metida com si! Mas é gente muito metida com si! Mas é gente muito metida com si! Vagado! 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 Já começou! Ainda não começou! Para que vieste a correr? Tive medo-me de deixar-te a apurar um escritório lá com uma estafa dos seus! Ai! Oi Isaura! O que é isso? Outro livro? Sim! E quando se chama a religiosa? E quem é o autor? Dito! Dito ali na dito! Opa! Gustavo! Opa! Gustavo! Peraí Sara! Ai que coisa tão feia que tu estás a fazer! O homem de vestir esta camisa deve ser o mais acabado tipo de estúpido! É que já estou mesmo a vê-lo na loja de olho regalado para estar ali mesmo! Capaz de tirar a pele para apagar! Ai vocês dizem mal de toda a gente! Ah tá! Tu achas que é a prova de um bom gosto! Estive a camisa daquelas! Cada um veste o que gosta! Ah! Isso não é a opinião! Deixa eu vir! Ainda não é! A dança dos mortos! É! Foi mais alto! Libretos de Paul Clodel! A educação de Jean Louisville! Atenção! Vamos dar início! Atenção! 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 Oh, meu Deus, mas como é que pode haver gente que gosta desta música do louco? Bem toda a gente está habituada como nós. Bem toda a gente está habituada como nós. A separar o trigo do joio, o que é mal do outro, o que é bom do outro. Não é assim, filha. O mal e o bem, o bom e o mal, não sempre misturados. Nunca se é completamente bom ou completamente mal, acho eu. És o que eu estou amado. Então quer dizer que tu não tens a certeza que é bom aquilo de que gostas? Não, não está. Então porquê que gostas? Gosto porque acho que é bom, mas não sei se é bom. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Há boa música e não há música, há o bem e o mal. Depois as pessoas escolhem. Era bom se assim fosse. Muitas vezes não se sabe escolher. Nunca se aprendeu a escolher. Mas ponhamos a música de parte. Diz-me lá, se sabes o que é o bem e o mal, onde acaba um e começa o outro. Olha que disparate, onde acaba o outro, onde acaba o outro e começa... Isso nem é a pergunta que se faça, filha. Ai, é que disparate. Não, mas sei muito bem o que é o bem e o mal, sei distingui-los e sei onde é que eles estão. De modo que, com as tuas ideias, respeita-os, não é? Não, as minhas ideias, sim, porque não é com as ideias dos outros que eu ajuizo. E é que está o ponto difícil, Amélia. Esquece que os outros também têm as tuas ideias acerca do bem e do mal. E custas que isto é. Ah, se a vida fosse gritada por ti e como tu queres. Uma coisa... Não devia... Ai, eu não ia me agradecer a uma russa. Ninguém se entendia. É preciso mais, é preciso rei. E quem as fez? E quando? E com que fim? E afinal, tu pensas com as tuas ideias ou com as regras e as lais que não fizeste? Eu já devia saber. Contigo não se pode conversar. Quer uma finja? O que é? E aí? E então? Então o quê? Estás vendo a vida? Não percebeu? Talvez, mas queria que me dissesse. Se ainda não percebeu? Aquilo que eu disse, fui caralho. Também não é demais coisas que são tão difíceis de dizer. Julgamos que o teu ouvir tinha final. Não, 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 não fuja. Não, não fuja. Não fuja. Aprendi a ver mais longe que a sola destes sapatos. Aprendi. Aprendi que por trás dessa vida desgraçada que os homens levam, é um grande ideal, uma grande esperança. Aprendi que a vida de todos nós deve ser orientada por esse ideal e por essa esperança. E que se há gente que não sente assim, é porque morreu antes de nascer. Esta frase bem minha. O viámos lá. Na sua opinião, eu pertenço ao grupo daqueles que morreram antes de nascer? Não. Pertence a outro grupo. Ao grupo dos que ainda não nasceram. Não está a esquecer-se da experiência que tenho. Não, mas a experiência só é válida quando é útil. Quando é útil aos outros. E o Abel, o Abel não é útil a ninguém. Eu reconheço que eu sou útil. Mas qual foi a utilidade da sua vida? Esforçai-me. E se não consegui, ficou pelo menos no esforço. À sua maneira, quem diz que é a melhor? É só agora. Toda a gente diz que é pior. Pertencerá o Abel ao número dos que falam assim? Respondeu-lhe certamente. O senhor sobre... Eu não sei. Não sabe. Não sabe. É só agora não sabe. Depois de tudo que viveu e do que viu, com a idade que tem, ainda não sabe. Como é possível que não saiba? Francamente. Depois de 12 anos a ver essa miséria, a miséria de vida humana, a fome, a miséria, o desemprego, o medo. Mostraram-nos. Mostrar tudo isso. A vida mostrou-lhe. Mas os termos são outros. Os termos são outros. Mas os homens são os mesmos. Os morreram. O seu amigo Abel, por exemplo. Mas os outros nasceram. O meu amigo Abel. Abel Nogueira, por exemplo. Então está a contradizer-se. Ainda há pouco me dizia que a pretensão ao grupo dos meninos nasceram. Talvez não me tenha compreendido. O que eu compreendo melhor do que se põe. E não me dá razão? Vai outros vinhos, damas? Obrigado. Pronto. Finalmente está pronta toda a documentação necessária para que tu e o Edithinho possam viajar. Passaportes. Autorizações como a minha assinatura reconhecida pelo notário, atestados de saúde. Comprei os bilhetes. Mas depois tens que me devolver o dinheiro para voltar. Porque as viagens ficavam por conta dela. Aqui estão todas as licenças. Há licenças para tudo. O Edithinho e tu só me alegras licença para lá ficar. Se eu quiser ficar na minha terra, não está a querer. É assim. Não leves licença. Quero dizer que tens a obrigação de voltar. Tu e o Edithinho. Para que eu queres saber. Com tantas mãos, vai para ficarmos lá toda a vida. Se o seu paizinho está mais forte. O teu pai tem muito trabalho. Paizinho, tu não gostas com o meu irmão? Tem muito trabalho. Eu tenho que saber muito. Também eu. Mas tem muito o que fazer. E se nós não voltássemos? Dê-me uma grande ideia, Eriquimio. Faça-te conta que nada se passou na outra noite. Eu também farei o mesmo. Talvez isso não seja possível. E as outras mulheres lá fora? E finta-se com cartas. E se eu quiser usar os meus direitos de marido? Não poderei recusar-me. Mas há de cansar-se. Parece-me que eu compreendo. Eu faço-lhe que não percebeu assim ontem à noite. E se o senhor tivesse alguma dignidade, não me faria essa pergunta. Já se esqueceu que eu lhe cuspei na cara? Eu sou um vicioso. Por que é que não gostas de mim? Desde que vi nua na outra noite. Eu fiquei doido, ouviste? Doido! Se não tivesse pinto naquela noite, eu ia doido, e aí eu morri, ouviste? Veja! Veja! Mesmo com alguma repugnância, eu posso recusar a assistência técnica que os pôs. Assistência técnica, esta é boa. Lívia! Posso entrar, hein? Já entrou? Estou sentada. Já está. Estás com o mal parecido. Se não acha. Não acha. É testada de mim, estava a dormir com o teu corpo, com o teu destino. O que é que eu... Ah, filha! Onde é que eu dormi muito, em baixo, muito alto. Cuidado! Então, o que é que atrás picar? Estou sem dinheiro. Mas para mim, vai-lhe dizendo isso cada vez mais cedo, não é? Isto é assim. A vida está muito difícil. Eu fico a pouco! Eu fico a pouco! Isto é difícil. Como é que fica? A pouco! O que é que fica? Não é mesmo. O que é que está? Tu vais sair, hein? Vou até abaixo, estou fácil de estar em casa. Vou lançar e dar uma volta pelas montres. A minha fraca opinião, eu... Se fosse a ti, não saia muito. Não sai muito? Sai só quando me apetece? Mas não devias de sair sozinha. O Sr. Moraes pode não gostar. Também preocupa-se mais com o Sr. Moraes, pensa do que eu. Oh, filho, é para o teu bem. Mas tu agora tens uma situação. Eu agradeço que eu cuidava, mas eu já tenho idade para não precisar de conceitos. Mas onde quer e faça o que quer. O bem ou o mal que eu passei à minha conta. Está bem, senhora? Está bem. Está bem. Está lá a dizer isso porque preza o teu bem-estar. O meu bem-estar. Está lá há três anos para cá e que me se preocupa com o meu bem-estar. Dava-lhe pouca importância. Ai, Lídia, não estás a ser verdadeira. Então, eu preocupo-me sempre tanto contigo. Ai, seja como diz. Mas agora preocupa-se muito mais. Olha... Descanse, descanse. Descanse que eu também não tenho gosto nenhum em voltar à vida antiga. Há aquele tempo em que a mãe não se preocupava comigo, ou melhor. Há aquele tempo em que a mãe não se preocupava tanto. Bem, eu acho que estou andando, filha. Vá, vá, não se prenda por minha casa. Vá, vá, não se prenda por minha casa. Espero não estar fora porque estão irrevulgável. Não, paizinho. Não tem nada a ver com a sua vigilância. 750 escudos. 50 para mim. Você está? Sim, paizinho. O senhor Moraes aumentou o ordenado para 750 escudos. 800 e meio do lado. E o que é que o teu patrão te disse, filha? Não disse nada. Não disse nada. Comunicou-me ao momento e a minha promoção ao chefe do pessoal. E te o agradeceste, claro. Sim, claro, mãe. Fiz de vez que estava agradecida. Aí, Paulo. Dado a tudo que eu tenho, eu sou a outra pessoa, mas, longe, e sem perder tempo com a legenda, a verdade, a padamé desapareceu da minha vista. E fomo que vou deixar-te acompanhar no universo escritório. Então, como a paizinho entender melhor, se quiser continuar. Eu sou um homem de palavra. Tinha tomado uma decisão e cumpri. Agora, com outra decisão e é para cumprir. O Anselmo ocupado. A caldinha livre. O Anselmo ocupado e eu... Eu? Eu, como da costume. Como é que eu vou viver com o que não contém aos meus pais? Como é que eu vou viver com este segredo? Eu não posso. O segredo pesa mais que as minhas forças. Mas tenho que pensar muito bem em tudo o que aconteceu. Desde que entrei no gabinete, atrevendo-me a perguntar-me o que é que se passou com a minha vizinha, eu, no momento, tenho que ser do gabinete. Também eu fui um cara da tua vida e falar com o senhor Morais sobre questões pessoais. Eu pus uma jeito para ele me perguntar se estava ali porque sou amiga da dona Lídia. Eu porque tenho amizade por ele. E pronto. Pronto. A partir daquele momento, eu tive que dizer que sim, senhor. Ele é muito boa pessoa. E tem sido muito bom para mim. E espero que assim continue. Coisas desse género. E ele a responder-me com declarações de muita confiança. Tanto a confiança que até se permitiu revelar-me os seus segredos. E foi assim que passou a haver um segredo entre nós. E depois do primeiro segredo... E eram as confidências. Eu sou isto, Adriana. Não, é sempre a mesma coisa. Ver faturas a pagar deste dinheiro, que não é o nosso. E não se fala lá em aumentos? Dizem que não se faz negócio. É sempre a mesma coisa. Para uns muito, para outros pouco, para outros nada. Mas tu não tens de ficar, filha. Tu tens de falar. Tu tens de falar dos pais há dois anos no mesmo serviço. Não ganhas em causa elétrica. Oh, filha, mas o que é que eu faço? Olha, não fiques assim a olhar para mim com esses anos a revelar-te. Tia! Desculpa, pai. Desculpa, pai. Não faças caso, filha. Sabes que é ela que faz as contas. Mata a cabeça para o dinheiro chegar. Vocês ganham. Trabalham. Mas é ela, coitada, que se rala. Só eu é que sei. Quero é uma chave na zinha de café. É de sovada. Tchau. 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 E se nós fôssemos deitar? Lá está esse diário. Maria, ainda hei de ver o que tanto escreves tu nesse caderno. Não tens esse direito. Pronto, não passei-me-te. Pronto, não passei-me-te. Pronto, não passei-me-te. Também não é por causa dele. Já me vou convencendo o que ele não gosta de mim. E por que razão havia-lhe gostar de mim se eu sou feia? Sim, eu sei que sou feia. Quando olham para mim sei muito bem no que estão a pensar. Mas valho mais que as outras. A mãe era feia. Não teve nenhuma... E foi Beethoven. Se eu vivesse no tempo dele, era capaz de beijar os pés. E aposto que nenhuma mulher bonita o faria. No meu entender, as mulheres bonitas não querem amar. Querem ser amadas. Bem, sei que a Isaura diz que eu não percebo. Acho que a Isaura lê demais. Ainda hoje, por exemplo, tinha os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado. Estava nervosa como nunca havia. Em certa altura. Em certa altura, toquei-lhe no braço para lhe dizer... Já não sei o quê. De um grito que até me assustou. De outra vez... Eu do quarto... Ela... Desculpa. Fiquei, sabe? Eu acho que o fim do livro. Sim, viu? Eu tinha uma carta... E agora eu tenho que ser contente. Agora eu contente... Prazer... Ai, que atrapalhada que eu estou a escrever. Ai, a minha cabeça não regulava. Por favor... Já estão todas deitadas. Eu vou dormir. Que dia tão triste. Ainda era amanhã. Se não posso... Se não posso aconselhá-lo, dado que vai embora, eu sei que posso poderes dizer que a vida sem o amor... A vida, assim como a descreveu há bocado, não é vida. Não é vida. É um bom tudo. Um grande esgoto. É tudo isso, sim senhor. O que devemos fazer? Transformá-la? Mas o homem... O homem... Quando ouviu falar no homem, lembre-se dos homens. O homem com agrante, como leio nos jornais, é uma mentira. É uma mentira que segue de capa a todas as vilarias. Toda a gente quer salvar o homem. Ninguém quer saber dos homens. O que devemos nós fazer? Vivemos entre os homens, ajudemos os homens. O que faz o senhor para isso? Conserve-lhes os sapatos. Obrigada. Obrigada.